Eu dei um vídeo de um vídeo de Luigi, review, review, vou arrumar minha câmera, aqui a câmera, nossa, aqui nem tá, vou jogar aqui ó. Aqui a câmera, ok? É, eu vi esse cadinho aqui, bateu um assinante, part 1, ele foi lançado em 2015, acho que lembro, na época, até parte 2, que até hoje no QB, por causa dele, eu não vou desvazer esse aqui, eu sou desvazer esse cadinho do 3D do Batman. É, eu voltei o Jeff Lomber e o Jimmy, isso foi publicado aqui no Brasil, acho que em 2001, 2002, mas foi para a Panini. A Panini deu-se N, ele não é papel, ele dá para o C, mas aqui é um conchê. É bem interessante a história, a história é bem, é bem fácil de ler, eu terminei. É, a coleção da Eagle Monster foi uma monombada, com arte do Alex Ross, minha dona cada vez tem duas, eu também. É, esse aqui é o Vumi 1, custava na época 10 reais, sim, 10 reais na capa 2, é difícil de achar uma coleção assim né. É, então a gente também tem uma história essa, que é a primeira versão do Batman. Então, a edição 37 da D.D. de Phoenix. Então, é bem interessante que, mesmo a BN Republica, no Batman tem 10 anos, eu já tinha nesse da Eagle Monster. Batman tem 10 anos, eu até hoje não tenho, eu quero ter. A, a parte 2 do Silêncio, é, tem parte 2, aí temos a Vumi 3, esquece aqui, nem o que eu achar na Amazon. É, 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 a história já foi adaptada pela animação, tem até a figura de ação para se anunciar, então é bem interessante mesmo. Reunição a, a última meia 8, 608 a 603, então é bem pouquinho mesmo, bem, é, dezembro de 2002 e maio de 2003. Então, cara, isso aqui foi por causa de 2004. Reunição a BN Republica, campeão doảo, campeão doảo, campeão doảo, campeão doảo e caixão doảo. Reunição a BN Republica aqui na Brasil. É, campeão doảo, campeão doảo, campeão doảo com o She. Não boto com a guarda, né, a edição da bem velhinha já, da bem velha, a minha edição da bem velha mesmo, eu vou mostrar arte, tá, e falar sobre história. Vai aparecer muitos vilões do Batman Entre eles Cogillo, Everenosa Megato, Arnequina Coinga Caçadoria e uma heroína Superman aparece aqui Quem mais? A gente vai ver o que falar Amanda Water, o Alvo de Cagno vai aparecer O vilão Sinense A gente vai ter uma breve Base de quem vai ser Mas isso também deve estar aqui Pode ser Thomas Heller Então isso vai Aqui dá a revela Uma parte Então aqui a gente tem Umas imagens Eu vou ter a gente falando Medellín, Scott Wieners Aqui fala pra quem Ele me abriu com a Fia sobre os atores É... É uma história até aqui A história começa com o Batman Perseguindo alguns vilões E ele encontra esse menino E... Deu curtir o menino da Codinho E o Codinho tá aqui com Esse dinheiro vai envolver a história muito bem E aqui vai ter até pro FBI E a mãe é gato vai aparecer Vai ter uma luta com a mãe é gato Aqui ó O Batman vai cair A mãe é gato Tem conta com a mãe é venenosa O Batman e a mãe é gato Elas... O Batman cai Então vai ter esses vilões aqui Tem aqueles que é a máscara Que tem um gás Vai aparecer caçador Aqui é clássico Esse aqui Tinha uma do Batman Minha vista Minha estátua também né Então aqui eu tenho do Batman Tinha essa imagem Aí a barba O álcool Ficamos conversando Aí até que é venenosa O Alfred vai fazer A cirurgia Tem mais um flashback Com o Thomas Elod Vai ser o Thomas O Batman vai pintar o Concordino Aí o... Aqui ó Amanda Warner Aí o Thomas Elod vai falar com o Alfred O Alfred Aí o Batman vai dar as duas fungindo Até que ele vai lutar como é gato Até que ele vai beijar ela Aqui a gente Tem uma... Bastada em Gotham O... Acho que é em Metópolis O... Alan Scott E o Geada Adotando Aqui Temos aí Os barbos Você vai pro... O LDI Ele vai contratar Ele algum Aí vai ter algumas Se for do Batman É bem bonito né Se for mim que é azul Como é que ele foi do Batman é esse? Vai enfrentar Deixa eu descobrir Que aí é venenosa Tá com o Superman Vai ter Aqui ó É então É bem interessante Mesmo aqui ó Essa cena icônica A gente vai ter muitas lutas aqui É Aqui o Superman E aí Ele já engota A Arnequina Eles tão no LAP A Arnequina invade E eles vão lutar Até que o Thomas Heddy Não quer que rouba a sua joia Aqui menos o final O Megatron vai ser ferida Ele não quer que rouba a sua joia E o Batman Tá aqui Tá ali dele Quando ele O Coinga matar ele A Arnequina acaba As capas vai antes As capas de galinha de capas Nas edições né Então é da 609 A 610 611 712 712 713 E a história Da primeira paixão do Batman A história Ocorre Que uns caras São mortos E o Batman Tá invadigando Como isso aí Gordon E aí descobre que um Foi o único Que faltava Ele ainda Mandando Matar É Os Sócios E aí Isso não acaba Pensante mesmo Que ele O Batman Ele mata O vilão Pensante mesmo O Batman Joga pela Joga aí No tanque Né É Aqui como eu comentei Tem o índio do Batman Nessa aqui E o índio do Superman Na vez do Superman T3 Aqui é o logo E acabou Então é isso Me deixa o like Se inscreva Deixe o nosso link T3 T4 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 T4